tá lá então a equipe do Pôncio né? Tem escanteio ali para cobrar com o Nani, Nani já tentou colocar dentro da área é os nossos amigos internautas é do Pôncio ele garotinho, camisa de número 5 nas costas, baixo é o nome da emoção meu caro amigo Abdala eu vinha falando que a equipe do Pôncio tava levando mais o time pro ataque tentando buscar o resultado e vendo chutes de longe mais um chute de longe dessa vez o nosso amigo baixo um excelente jogador, um excelente volante que se deixar, ele define partida mesmo e acertou o Canuda ali não teve nem defesa para o goleiro de Valdemar briga ali pela meia jogada do Itamar sobrou aí agora para o Ventania o Ventania vai carregando essa bola favorável a equipe do Nossa Senhora de Fátima briga por ali, o chute e gol laço, aço, 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 aço aço da equipe do Nossa Senhora de Fátima aquele petardo de fora da área Itamar Soares é o nome da emoção Ita, 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 Ita e tá lá no barbante meu caro amigo Abidala bateu com muita qualidade agora, finalizou bonito o Itamar fazendo um belo gol aqui no campo do Palmeirinha que petardo que chutaço é isso mesmo e um pouco mais a galerinha foi que foi golaço da tarde vai jogando por ali jogou agora com o garotinho camisa de número 30 que é o Marquinhos tentou fazer a jogada no segundo Itamar na trave e gol e gol ele garotinho camisa de número 32 nas costas Lucas Barrabosa é o nome da emoção ele entrou no segundo tempo e estava lá iluminado para pegar o rebote do chute do Itamar que havia distribuído pela meia entrou no segundo vira que vira virou meu caro amigo Abidala é por dentro eu vinha falando aí no primeiro tempo aí que o Lucas não estando em campo era uma falta enorme para o time do do nosso senhor de Fátima e agora ele vem comprovando isso ele entrou para fazer diferença dentro do campo será que vai ser vazado será que vai fazer autorizado foi partiu o Celinho bateu e o gol gol do Celinho você viu a finalização ou Abidala dessa penalidade muito bem batido pelo Celinho sem chance para o goleiro tá lá então foi lá na gaveta Celinho fez agora vamos então para a cobrança quem se apresenta lá para cobrar é nada mais nada menos do que o Itamar Itamar Soares é o garotinho que vai fazer a cobrança por ali autorizado no gol está o Robertinho partiu Itamar bateu o Robertinho foi nela mas não achou quase quase pega o goleiro aí tudo igual aqui no score um para o Fátima um também para o Pôncio nas penalidades máximas no tempo regulamentar terminou empatado em dois a dois é bola favorável a equipe do Pôncio arrumando a bola está por lá o Jefinho Jefinho vai colocando a gorduchinha lá na marca penal chega para catimbar também o Valdemar o Valdemar fala alguma coisa para ele ali o Xane dá uma olhada por um lado para o outro e diz para a galera se ajustar diz para o Mico o Itamar sair da área melhor dizendo em pé autorizou por lá o Jefinho partiu bateu e o gol gol do Jefinho qualidade no ângulo que qualidade do Jefinho pôs a bola no ângulo tirando totalmente a possibilidade do Valdemar chegar na bola que batida bem batida mesmo e você que está assistindo do outro lado hashtag Fátima ou hashtag Pôncio suba a hashtag com a gente torça juntamente com a TV Tribuna e com a Pan TV por lá está indo para a bola o Mico garotinho camisa de número dois nas costas no gol está o Robertinho bom de pegar pênalti também o Robertinho pega o Mico faz autorizado vai ser pelo Oxane e já foi parte o Mico parte o bateu é o Mico exagerou na força e acabou isolando a cobrança aí pro Dente que nem diz o Théo José não Mico não é assim desse jeito não essa bola foi isolada está em vantagem a equipe do Pôncio Márcio Camargo se aproxima da gorduchinha para tentar ampliar a vantagem da equipe de azul por lá o Valdemar se apresenta para tentar catimbar juntamente com Márcio Camargo e por lá está o garotinho da camisa de número 15 vai ser autorizado após colocar essa gorduchinha na marca penal por ali o Pôncio tem dois o Fátima tem um se o Márcio fazer aumenta e aumenta muito a vantagem da chapeação Pôncio saiu vencendo na etapa complementar levou a virada e buscou o empate agora busca o Caneco nas penalidades máximas autorizado autorizado vai ser ali o garotinho camisa de número 15 nas costas vai ser ali autorizado o Márcio Camargo no gol está o Valdemar autorizado foi partiu o Márcio Camargo despacito seguiu bateu sangue frio sangue frio sangue frio na cobrança do Márcio Camargo danadinho o Márcio Camargo foi lá bateu fraquinho e aproveitou e rebateu a catimba do goleiro Valdemar em o Abdala tirou tirou totalmente a possibilidade do Valdemar pegar a bola na cobrança e da penalidade dele agora se apresenta lá para fazer a cobrança o Lucas Barbosa Lucas Barbosa é o garotinho que tem essa bola favorável a equipe do Nossa Senhora de Fátima ele foi o que fez o gol do vira que vira virou será que agora na hora de colocar a bola no barbante ele vai colocar autorizado foi partiu Lucas Barbosa finalizou e o gol gol leiro do lado bola do outro diminui o prejuízo Abdala Lucas centroavante aí com qualidade sabe bater aproveitar e tirar bem a bola deslocando a bola para um lado e goleiro para o outro está lá então a bola vai ser favorável agora a equipe do Pôncio quem se apresenta lá para sacudir o esqueleto é o Nani Nani tem essa bola favorável a equipe de azul Nani lateral esquerdo perna e a canhota no gol está o Valdemar vai ser autorizado ali o garotinho Nani autorizado apitou o árbitro partiu Nani bateu com categoria marcou mais um está diga-se de passagem invicto nas penalidades o Abdala invicto o time do Pôncio cem por cento de aproveitamento até agora complicou aí para o nosso senhor está lá então bola agora quem se apresenta para fazer a cobrança ao Ventania se entende dos Paranauê tanto bola parada quanto bola rolando ele entende 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 muito mas vai ser autorizado lá para cobrança pelo senhor Chani o senhor Chani vai autorizar na bola está o Ventania no gol está o Robertinho partiu Ventania bateu para fora para fora é campeão já que ação Pôncio é campeão do aspirante de futebol barraconense 2019 Abdala meu rei que eu posso dizer lá em casa foi um jogão jogão terminou com a consagração do título por parte do Pôncio o time do nosso senhor de Fátima pecou aí nas cobranças e acabou saindo derrotado em campo 30 رة c tudo você faz se você 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 não tem semana você eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri